Boa noite É hora de agradecer pelo hoje e sonhar com os planos de amanhã Tenha uma linda noite Feche os olhos e entregue suas preocupações ao Senhor Ele é o guardião do seu sono e trará uma noite abençoada Na calada da noite, que os anjos sussurrem palavras de conforto e a benção divina repouse sobre você Que a luz divina ilumine seus sonhos, transformando a escuridão da noite em um amanhecer de bênçãos Boa noite